E DJ TORFIC, toca a putaria porra Cessa pro pai, você é uma tuta de mim Isso não sai da minha cabeça, que tchê-chê-ca viciente Isso não sai da minha cabeça, que tchê-chê-ca viciente Isso não sai da minha cabeça, que tchê-chê-ca viciente Anuque! E DJ TORFIC, toca a putaria porra Cessa pro pai, você é uma tuta de mim Isso não sai da minha cabeça, que tchê-chê-ca viciente Isso não sai da minha cabeça, que tchê-chê-ca viciente Isso não sai da minha cabeça, que tchê-chê-ca viciente Anuque! Açação! 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 Açação!